A nova. Silent Sharpness. É uma V-Skill que aprimora o golpe especial Sonic Sight. Ah, legal. O quarto de lua pra trás com chute, né? Sonic Sight permanece potencializado até ser usado. Ah, então você pode ser derrubado, apanhar, que você continua com a V-Skill até usar. Após ativar o dano e a contagem de acertos de Sonic Sight aumentam. Número de hits, né? Eu acho o que isso quer dizer. E a ação melhora para cada nível de força. Ah, legal. Você pode dar outro golpe após um Sonic Sight forte. Ah, legal. Então dá pra estender os combos. Eu não sei... Tem uma ativação meio lenta, né? Deve ser uns 50 frames. Vamos ver, vamos ver como que é. Eu não sei se o que o Nash precisava era aprimorar o Sonic Sight, não. Eu acho que o Sonic Sight estava bom, como era, né? Talvez o forte um pouquinho mais rápido, mas... Putz, ele precisava de uma coisa mais defensiva, né? Como o Fung ganha um parry. Seria legal se o... O parry, não, o counter, né? O contra-golpe, no caso. Seria legal se o Nash ganhasse um counter também. Acho que ele precisava mais do que aprimorar o Sonic Sight. Ele que não tem 3 frames, não tem nada invencível. Só tem o Sonic Sight X que é invencível agarrando. Reversal invencível? Mas aí ele não dá um V-Skill de reversal invencível. Seria muito forte. Boa noite, Biobuola. Tudo bom? E você? Ah, só lembrando que as recompensas aí, quem estiver resgatando, beijo, quem estiver resgatando... Enfim, Laura de biquíni e as outras coisas, efeitos. Eu vou pagar só a partir de domingo, quando eu tiver terminado a análise dos personagens, tá bom? Pra gente não ficar interrompendo aqui. Só domingo. Não se preocupe que permanece na lista aqui. Tudo que vocês pedem aí. Então, vamos colocar o Nash. Com a roupa olímpica. Mortanius, exclamação patch, tá? E novamente, todo mundo que me perguntar se eu já fiz análise disso, daquilo, ou quando eu vou fazer, eu vou educadamente ignorar, porque essa mensagem já está bem explícita no título da live aí. É só você digitar o comando que está dizendo aí no título da live, que você vai ter todas as informações de quem eu já fiz, como você pode fazer pra ver, quem falta e quando eu vou fazer, quem falta, tá bom? Vamos lá, só pra gente não ficar repetitivo. Nash, vamos testar essa Vskill dele. É, é uns 50 frames mesmo. 50 frames. Acho que eles estão unificando essas Vskill de... de... buff, né? de install, que a gente chama, né? que a gente chama. Install é tipo, você instala uma propriedade nova pro seu golfer pra você usar uma ou outras vezes, né? Vi sim, bio-bola. Inclusive, quem acabou de me perguntar isso foi o Rafael Sagatti. Eu vi bem por cima. Deixa eu ver aqui, se realmente é 50 frames, mas pelo que eu tô vendo aqui, parece 50 frames. Vamos lá. Enviar... Prêmio da atualizada do Nash. Ah, o aplicativo Street Fighter Game Frame Data for Street Fighter Champion Edition tá atualizando, tá? Já colocaram a frame data do Gio, e já atualizaram a frame data dos primeiros personagens, aos poucos já estão atualizando. O cara faz esse trabalho bem rápido, vale a pena. É de graça, tem uma versão de graça, e tem uma versão Pro, que é 10 reais, eu acho. Vale até a pena vocês comprarem a versão Pro pra... Pô, porque o trabalho do cara é fenomenal. Digitem a exclamação frame data, tá bom? Tem na App Store. Vamos lá, Veskill 2. Vou confirmar se é 50 frames. Startup... Não, é 53, é um pouquinho mais. A versão Pro é sem anúncios. Então ele coloca lá, vamos ver se é um insight fraco. Opa, dá vários hits. Deixa eu tirar a defesa. Dá dois hits em vez de um. Dá pra completar? Vamos ver no canto. Dá pra completar. Talvez um Sonic X. Ah, um insight X dá, no canto. Vamos ver no meio da tela. É, só no canto. Só no canto que dá. Então dá pra fazer tipo assim. Se tiver vídeo, trigueiro 1, pode cancelar e continuar o combo. Vamos ver o Sonic Sight médio. Move away, legal. E ele fala, move away. Bem bravo. Vamos ver se dá pra completar. Esse golpe é mais ou menos feito dessa distância, né? Então, não dá pra completar com nada. Vamos ver no canto. Ih, acho que nem dá. Não, esse não dá, não. Esse não dá pra... Ah, não sei que você cancele com o V-Trigger 1, né? Move away. Peraí, me enrolei tudo. Tá. É, aí dá. Vamos ver o último, que é o Sonic Sight Forte. Sonic Sight Forte... O jogo disse que dá pra completar, né? Ah, legal. Nossa, vai bem alto, cara, hein? E dá pra dar o CA aqui depois? Amêndoa. Legal, aumenta o dano dele consideravelmente, né? Dá pra fazer mais alguma coisa? Dá pra dar o Thread de Assault? Vou tentar o médio. Não dá pra dar o Thread de Assault? Vou tentar o Yax. Nossa Senhora, acho que não dá, não. Né? Não dá. Vamos tentar no canto, talvez no canto dele. Não dá, não. Seria legal se desse, poxa. Deixa eu ver perto do canto, né, no caso. Acho que não dá, não, hein? Não, não dá. Só dá mesmo pra terminar com Sight. Médio. Deixa eu ver se dá pra dar outro forte. Não dá. Fraco deve dar. Fraco e médio dá. Sonic Boom, será? Vou tentar o médio. Opa, Sonic Boom dá. Tem que ser no canto, né? É. Deixa eu tentar fazer o Yax. É. Enfim, não é tão bom não, né? Dá 110 de dano. O médio, que é o mais útil. Sem o... Sem o aprimoramento dá... Sem de dano. Quase nada, né? É. É, pra ele ter mais dano, né? Isso aqui, talvez, com o monte aéreo seja um pouco viável. Vamos ver. É. 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 Não é um insívio. Um insívio é só o Yax, né? Ah, o Yax também deve ser aprimorado, é verdade. O meu Yax aprimorado. Não, Yax, cabeça. Seis hits. Normal dá quantos hits mesmo? Não dá pra completar com nada, né? Não dá, não. Podia, né? O Yax, durante o V-Skill 2, ser totalmente invencível, né? O Saget. Acho que seria justo, né? Só durante o V-Skill. Aprimorou o V-Skill, dar o Yax, ser invencível. Mas acho que não. Não é, não. Poderia ser, né? Seria justo. Ele ia precisar gastar uma barra e ter o V-Skill. Tá, vamos ver. Mas eu suspeito que não seja. Não é invencível. Nem sai o golpe. Ó, não é invencível. Nem o V-Trigger dele é invencível, né? Na verdade. Opa! Porque eu tô fazendo muito longe. É, nem é invencível. Acho que é invencível a magia, né? Levou. Não. Não é invencível, né? Enfim, sei lá, gente. Esse V-Skill 2 dele não parece muito interessante, não. Realmente dá pra você combar mais. Deu um Sight forte, dá pra completar. Seria bom se desse pra fazer, sabe o que? O Smash aqui. Deve ser mais útil durante o V-Trigger 2, né? Que ele tem aqueles golpes diferentes. Tem esse aqui, né? Deve dar pra completar. Deixa eu ver. Deixa eu deixar a barra infinita pra não ter que ficar ativando toda hora. Vai, não dá nem pra cancelar? Peraí. Não dá pra cancelar. Só dá pra cancelar nos dois memos hits. No primeiro hit, na verdade. Puta que pariu. Não dá não, cara. Talvez no canto? Talvez assim. Não dá não dá. Puta que pariu. Meio ruim, né? Puta que pariu. É. Sei lá... Site não corre... Isso aqui? O que? Não entendi. Mas não cancela. É, esse skill dele aqui... Essa skill dele aqui... Não sei não, hein. Eu não sei usar... ... 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 Desce pra cancelar o recovery do Sight nele, recovery dos golpes especiais do Nash, sabe? Aí você vai lá em Ent, mas tô vendo aqui que não dá não. Não dá. Não dá. Porque se desce, no final do combo você recarregaria, seria legal se ele pudesse cancelar um Hit no V-Skill, né? Porque ele vai ter que fazer isso aqui no neutro, né? Ele vai ter que jogar magia, fazer isso aqui pra se proteger. Então assim. É. É, o G cancela. Mas o Nash não pode, o Nash é muito forte. Então, esse V-Skill, melhor que nada, né? Acho um V-Skill 1 ainda bem mais útil pra absorver magia e... Ah, é. Boa pergunta. Quanto de V-Gade enche? Só de fazer não enche, tá vendo? Só se acertar o golpe, ó. Ah, não. Se você fizer já enche um pouquinho. Mas quase nada. Se acertar enche mais. Não enche tanto assim não, hein? É. Enche pouco. Enche pouco. Vamos passar para as mudanças. Ah, é. A gente tem que ver um bloc também, é verdade. A gente não viu um bloc. O fraco de menos sete fica... Mais dois. Dá pra dar o Grab? Não. Não dá pra dar o Grab. Mas você dá mais dois. Você pode, ó. Prime Trap. Não dá pra dar os dois chutinhos. Mas dá pra dar isso aqui se o cara apertar. Né? Vamos supor que o oponente aperte um botão aqui. Esqueci de... Vira uma Frame Trap. É. Essa aqui é Frame Trap só pra quatro frames. Pra três frames tem que usar o Trishute médio. Mais seis. Ah, dá pra fazer isso. Ok, já tava começando a ficar melhor. Vamos ver o médio agora. O médio normal é... Menos dez. Bem negativo. Passa a ser menos cinco. Ainda é negativo, mas menos, né? Não é pra fazer de perto. Esse médio é pra fazer daqui, né? Nessa distância. Vamos ver o Forte. Sem Buff é menos um milhão. Menos quinze com Buff. Menos quinze também. É. Só muda o fraco. Deixa eu ver o X. Menos uma cacetada. Menos uma cacetada. É realmente o fraco que... É, dá pra estender a pressão do Nash, né? Não precisa usar só agora a Magia X pra se manter positivo de perto. Você pode fazer isso aqui, ó. E manter a pressão por mais tempo. Ficar com seu turno de pressão por mais tempo. Né? Por exemplo. Realmente aumenta a pressão dele. Eu acho que o Nash precisava melhorar a ofensiva dele, sendo bem sincero. E sim a defensiva, mas... Né? Melhor do que nada. Inútil não é. Mas eu acho um melhor ainda. O skill 1 que absorve magia. Né? Boa noite, Wagner. Eu já analisei o Dalsim, tá bom? Exclamação patch. Tudo que vocês quiserem saber sobre os personagens. Balançamento. Qualquer que seja o personagem. Exclamação patch. Tá bom? E FVC Soares. Tudo bom? Claudileira. Também acho que seria melhor a defesa. Igual fizeram com o Fang. Vamos lá. Mudanças do Nash. Nosso querido. Morto vivo. A vida aumentou para 975 de 950. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tem que diminuir um pouco o volume do jogo? Ou tá bom? Diminuir o volume do jogo? Ou tá bom assim? É... Ricks. Você tá de brincadeira, né? Ricks. Acabei de responder. Stand aumentou de 950 para 1000. Um bom buff no Stand do Nash. Nossa, então o Nash realmente vai ser estourado depois. Vai demorar para estourar o Nash. Dash para frente. Mudou para que... Ah tá. Quando ele der um Dash, ele vai ficar colado com o oponente. Quando o movimento terminar. Ele não ficava colado antes, então talvez... Ele ou mesmo o oponente não conseguia errar e tudo mais. Não conseguia fazer algumas traps, alguns botões e tal. Um conserto. É um bug fix, né? Um conserto de problemas aí, de erros. Soco fraco em pé. Reduzir um pushback a um hit. Da versão de Wrapped Cancel. Você consegue fazer 3? Não. É... Não sei o que que é isso aqui. Não dá para fazer nada aqui, né? Mas... Será que é para linkar com site fraco? Não, ele já podia linkar com site fraco. É... Só o fraco. Talvez o Yax? Também. Acho que... Não sei porque eles mudaram isso aqui não. Alguém sabe? Ah! Talvez para linkar com o Yax Trojan de Assault, né? Não precisar fazer tão pertinho. É... Melhorar o quão firme dele, né? Soco médio em pé. É... É, mas às vezes de muito longe não linkava. Agora ele... Pode fazer um pouco mais de longe, quem sabe. Não sei. Exclamação Patch Hicks. Tá no título da live. Soco médio. Ahn... Soco médio. Mudaram para que... Ahn... A defesa do oponente... Que? Mudou para que... Ahn... Não entendi. Se isso aqui agora tá mais punível. Não entendi. Se isso aqui tá... Agora tá mais punível. Menos quatro. Era menos quatro antes? Deixa eu ver se era menos quatro. Que tá estranho. Que tá estranho. Mudou de forma que... Ahn... O oponente... Que bloqueia os ativos... Os frames ativos... É... Receberá... Uma vantagem no recovery. Vantagem no recovery pra mim... Isso aí... Ao bloquear pra mim a vantagem é um block, né? Vamos ver aqui como que era antes. Se era menos quatro mesmo. Eu tenho a frame data antiga aqui. Ahn... Não tem mais a frame data antiga. Alguém sabe me dizer? Alguém que joga com Nash aí? Ahn... Essa mudança do soco fraco é pra... Deixa eu ver. Ahn... Verdade. Ele podia fazer isso antes? Agora tá linkando mesmo. É verdade, ó. Mas só a versão de rapid cancel. Se você fizer parado... Não linka. Tá vendo? Você tem que cancelar o primeiro soco no segundo. Aí sim fazer o soco médio depois. Realmente. Tá pegando. Dá pra ver que nitidamente pega. Legal, legal. Ó... Tem que cancelar o primeiro soco no segundo rápido. Soquinho no soquinho tem que ser rápido. Soco médio dele... Era menos quatro na defesa? Alguém sabe? Era quanto? Era zero. Hum... Então foi isso. Pioraram o soco médio. Ahn... Ah sim. E também agora ao oponente defender. Ele fica um pouco mais de tempo preso na defesa. Pra reconhecer que defendeu e punir. Não só na defesa. No acerto também. Se a gente acertar... Tem uma... O cara fica um pouco mais preso, sabe? Tem mais impacto o soco médio. E aumentou o tempo de cancelamento por três frames. A gente vê se dá pra fazer um... Dá pra fazer um late cancel. Dá pra fazer late cancel. Não é tão grande assim, gente. Dá pra atrasar o cancelamento um pouquinho. Mas é bem pouco. Nem combo o site médio. Vai ser viável só com o fraco. Site fraco. Ou Site X, né? Mas tá vendo? Não é por muito tempo. É. Quem for muito bom e tal. Pra confirmar isso aqui. Mas mesmo assim não é muito viável não. Isso aqui vai ajudar mais a execução dos combos. Do que necessariamente usar isso aqui como late cancel. Vai ajudar a deixar os combos mais... Mais... Mais sólidos, né? Pra gente não errar muito o cancelamento do soco médio no pé. Novamente vou perguntar... Tá bom o meu... O meu... O meu... A minha voz em relação ao jogo? O jogo não tá mais alto não? Dá pra mim ver de boa? Oi, Dejiban. Tudo bom? Obrigado, Clauduleira. Obrigado, que às vezes eu vou abaixando. O meu tom de voz, né? Tá. Hum... Um buff e um nerf pro soco médio, né? Pode cancelar mais tardiamente. Mas compensação agora ele tá negativo na defesa, né? Ele era zero na defesa, que o Romano disse. Não tenho certeza, gente. Agora ele tá menos quatro. Soco forte em pé. Soco forte em pé tá mais negativo também? Menos cinco? Menos cinco? Menos cinco? Mas já era negativo, né? Era quanto isso aqui? Soco forte em pé. Tá menos cinco agora. Era quanto? Vocês lembram? Eu acho que eu tenho a frame data antiga aqui. Era menos cinco de Dejiban? É, não entendi. Não é necessariamente tá mais negativo. Porque é a mesma mudança do soco médio, né? Em pé. Ah, desculpa, gente. Desculpa. Desculpa. Eu confundi. Confundi não. Eu pulei o chute médio. Depois a gente vai pro soco forte. Vamos pro chute médio. Mesma coisa. Se o cara defender, vai ter uma vantagem no recovery. Mas tá menos um isso aqui. Isso aqui já era negativo, né? Já era menos um. Eles escrevem de uma forma que não dá pra entender. O oponente bloqueando os frames ativos vai ter... Vai dar, né? No caso vai ganhar uma vantagem na recuperação, mas... Muito estranho. Chute médio. Soco médio em pé. Era zero, é. Sim, foi pra menos quatro. Foi nerfado. Soco médio, tudo bem. Chute médio. Era zero. Ficou menos um. Também foi nerfado. Ficou menos um. Tá vendo? Soco forte. Soco forte era menos cinco. Mas a gente não chegou no soco forte ainda não. Vamos lá. Chute médio. Tá menos um agora. Obrigado pelo follow. Marcelo preg. Chute médio aumentou o tempo de... Ah, se eu acertar isso aqui como anti-aéreo com o cara no ar. O cara vai ficar mais tempo no ar. Será que vai possibilitar dar dash under? Possibilita, mas... Ah, dá, ó. Se pegar bem em cima, dá pra ficar até mais dois, ó. Então pode dar um chute médio de anti-aéreo, dar um dash. Ficamos até mais dois. Se você acertar no tempo certo. Legal. Mas se pegar muito embaixo, ele dá o dash, ó. Ele tá negativo. Tem que pegar bem lá em cima. Aí ele fica positivo. Bem no altão mesmo. Terceiro, quarto frame ativo, talvez. Interessante. Pra vocês usarem mais isso de anti-aéreo. Ahn... Vamos ver mais o que. Mudou de forma que um cancelamento em ventriga possa ser feito no quarto frame ativo. É. Principalmente vai pegar, né? Um cara pulando, né? Ah, vai dar pra fazer, tipo... Né? Uns mixups assim. Eu tô botando pra trás e não tá parando. Nossa, mas tem que ser muito rápido. É. Tem que parar ainda no mesmo lado, né? Vai fazer esse tipo de mixups. Não sei se já era possível antes, mas... Mas agora tá melhor. Entendeu? Tá melhor de fazer isso aqui. Se desse pra fazer. Se não desse, agora pode. Se não dava, agora pode. É. Oi Ander, tudo bom? Agora sim, soco forte. Agora vem aquela nota que a gente não entendeu, né? Aumentou... Aumentou... Mudou de forma que... O oponente bloqueando os frames ativos. Eu não entendi, não entendi mesmo essa mudança aqui. Eu não vejo nada... Nada de especial. Continua menos 5 na defesa. Não vejo nenhuma mudança significativa. Se alguém souber aí, por favor me fale que eu vou ler o chat já já, tá bom? Chute forte em pé. Desenho recobriu um hit de 15 para 14 frames. Então isso significa que ele tá em mais 2 agora? Não. Deixa eu ver se... Antes ele tava mais 1, deixa eu ver. Chute forte em pé. É. Ele era mais 1, agora tá mais 2. E na defesa ele era... Menos 3, imagino. E agora tá menos 2. Aumentou... A mesma coisa. Se acertar de anti-aéreo o cara vai ficar um pouquinho mais de tempo parado no ar. Ó. O dash, ó. Ah, com chute forte é bem mais fácil acertar o dash e ficar positivo, ó. Tá vendo? O jogo de anti-aéreo do Nash tá mais forte. Pra quem fica fazendo só isso aqui de anti-aéreo, né? Vamos mudar esse anti-aéreo aqui. Fazer mais esse e mais esse dependendo do tipo de pulo do oponente, tá? Esse aqui é um ótimo anti-aéreo pra pulo na cabeça. Ó. E ele quase sempre fica positivo. Vai ter que pegar bem no alto. Bem legal. Bacana. Rapid Punch. Deve ser o target combo dele, né? Vamos ver. Rapid Punch. Soco fraco, soco médio. Isso aqui. Aumentou o hit-stop e o block-stop. O cara fica mais tempo parado, né? Caso ele leve esse golpe ou caso defenda esse golpe. Não necessariamente tá mais negativo, tá? Ou mais positivo. O cara só fica travado por mais tempo. Isso que é o hit-stop. E o block-stop. Agora vamos ver se mudou, né? Soco fraco, soco, major. Menos 6 on-block. Ainda é menos 6 e um hit. Mais um. Mais um. É. Isso aí. Continua a mesma coisa. Um hit e um block. Tá? Chopping Assault. O que que é Chopping Assault? O que que é Chopping Assault? É... Espera aí. Chopping, Chopping Assault. O overhead dele... É... Aumentaram o hit-stop e o block-stop. Isso vai facilitar, caso alguém defenda, poder punir com mais facilidade. Né? Principalmente isso. E também tá mais negativo, né? De menos 6 pra menos 7. Mas essa é uma mudança universal. Todos os overheads que eram menos 6 passaram a ser menos 7. Estão mais puníveis. Wind Share. O Wind Share. O que que é Wind Share? É o soco médio no chute fraco. Isso aqui. É... Ah... É um concerto de bug. Parece que o segundo hit pegasse em counter. Mas só pega... O boneco ia se comportar de uma maneira diferente. Tipo... Ia fazer uma animação diferente, quem sabe. Agora não. Sendo um hit ou normal, tem o mesmo comportamento. Conserto de bugs. Down Burst. O que que é o Down Burst? É o overhead a partir do soco médio agachado. Também. Aumentaram o hit-stop e o block-stop. Pra punir mais fácil, né? Caso a gente defenda. Percebi que levou um overhead e reagiu mais rápido. E também foi de menos 6 pra menos 7 na defesa. Tá mais punível. Sonic Boom. Dano aumentou de... Cara, isso aqui parece pouco. Dano aumentou de 50 pra 60. Todas as versões. Parece pouco, mas... Cada vez que o cara leva um Sonic Boom agora... Vai perder mais vida de forma geral, né? Um... Um... Um buff pro controle de espaço do Nash, né? Sempre bacana. Mais dano nos projetos. Então se o cara pular... Por errar errado, caia no Sonic Boom... Vai levar um pouco mais de dano. Compensa mais soltar mais de vida agora. Um... 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 Ajustado o fenômeno... Acertado o bug. Onde o Nash ia trocar o lugar com o oponente... Que está no canto. Ah... Talvez se pegasse de uma certa forma... Isso aqui... Você acabava se jogando no canto. Agora não vai mais se jogar no canto. E agora também facilitou você usar isso aqui para alguns combos de juggle, né? Não sei quais. Talvez assim. Talvez com V-Trigger 2, né? V-Trigger 2. Para de pular. Tá, vai pegar em mais combos. O Tragedy Assault médio. Sonic Site Médio. Também. Sonic Site Médio vai pegar em mais situações de combo. Acho que isso é mais para o V-Trigger 2. Mas é para linkar dois Sonics. Vou tentar no canto. Acho que isso não pegava não, pegava. É, acho que aqui só dá para dar o I-X. Nem é assim. Então, Sonic Boom Médio vai pegar em algumas situações de juggle, principalmente. Alguns combos deles, vocês podem incorporar mais Sonic Site Médio. E o Tragedy Assault Médio. Não sei em quais, porque eu não sou jogador de Nash, mas vocês vão ver mais combos assim. Vamos ver mais. Sonic Site Forte agora. Ah não, perdão. Eu estou confundido, desculpa. Não é o Sonic Boom Médio que ficou mais fácil de combate. É o Sonic Site. Não é o Sonic Boom, desculpa. Esqueçam isso que eu acabei de dizer. É isso aqui que está mais fácil. O Sonic Boom é apenas o dano que aumentou. O Sonic Site, que é isso aqui, que melhorou. Vai pegar em mais situações. Mas provavelmente foi para linkar o novo V-Skill, que eles fizeram isso. Talvez com as propriedades que ele tinha, ele não linkaria. Agora ele linka. Agora não. Está linkando. Antes não tinha o V-Skill, então não tem por que dizer agora. Sonic Site Forte. Olha, isso aqui é bom, hein. O Startup foi reduzido de 17 para 13. Mas começa a viabilizar isso com um monte aéreo. Apesar de que eu não estou conseguindo dar o Sight Médio aqui. Nem sei se é possível. Nossa, não é não. Mas talvez for o Buffado. É, nem o Buffado pega direto. É, mas o Buffado já pegava, né. Tá. Isso é bom, vai deixar os combos mais consistentes também. Talvez ele vai poder linkar a partir de golpes que ele não linkava antes. Não sei se o soco médio ele podia fazer. Soco médio em pé. Acho que ele já podia fazer já. Chute médio para trás eu não lembro. Soco fraco não. Esse aqui eu acho que já podia. Soco fraco agachado não. Soco fraco agachado não. Mas talvez cancelamento de alguns botões que ele não podia fazer. Talvez o Trai Chute Médio agora ele possa fazer. Não sei, não lembro. Eu não lembro. Olha, agora sim, hein. Deu invencibilidade para ataques aéreos. Desde o Startup até o final dos frames ativos. Sonic 7 agora está invencível. A voadora. Não precisa fazer só o Iax. Vai ser um bom Buff. Vou pular no Nash agora. Ué? Ué, mas eu estou fazendo Startup. Level counter. Isso aqui está mentindo. A Capcom está mentindo. Ó, deram invencibilidade. Sonic sai de forte. É esse mesmo. Foi dado invencibilidade contra ataques aéreos. Do Startup, do ataque. Startup é logo o primeiro movimento, cara. Até o final dos frames ativos. Não, não é do Startup. Porque se fosse do Startup não levaria counter aqui. Não é do Startup. Não é invencibil a frame 1 a pulo. Deu ser invencibil a partir do início dos frames ativos só. Deu ser invencibil a partir do quarto frame, quinto frame. Deixa eu ver aqui. Está errado isso. A anotação está errada. Sonic site. Forte. É, não está dizendo. É. Desde o Startup do ataque. Acho que eles estão compreendendo Startup com frames ativos. Sacou? É, tem uma invencibilidade. Mas só depois que você já fez o movimento, tá? Depois que ele já saiu, ele tem invencibilidade contra ataques aéreos. Só que a partir do décimo terceiro frame, né? Mas está bem mais viável. Por ser mais rápido, né? Dezessete para três. Está bem mais viável como um anti-aéreo isso aqui, gente. É bom. É bom. Mas não é... Não pode fazer atrasado, não. Se fizer atrasado, vai levar count. Seria bom se pudesse fazer isso, né? Deixa eu ver se... O bufado dá. O bufado dá. Deixa eu ver se dá para dar outra energia de Assault Médio aqui. Opa. Opa. Quase. Não. Não dá, não. Ó, viu? Não é desde o começo. É a partir dos frames ativos. Mas, melhor do que nada, né? Então, anti-aéreo é melhor. Mas se está escrito errado, está. Aqui está muito calor também, Jason. Uma hora em Cabo Frio, né? Sabe do Rio. Choveu mais cedo, mas não adiantou de nada. Está muito frio. Muito calor, quer dizer. Vamos lá. Vamos continuar. Sonic Site EX. Esse aqui. Foi dado invencibilidade contra ataques aéreos. A partir do segundo frame do ataque, até o final dos frames ativos. É, mesma coisa. Mas esse aqui está melhor? Esse aqui está totalmente invencibil, né? Ó. Deixa eu ver se está pegando comigo abaixado. Não. Também pulei muito mal. Deixa eu pular melhor. Pular com o chute forte. Agora sim. Ó, não é invencível desde o começo. Viu? Não pode fazer desde o começo. Mas como ele é um pouco mais rápido, a invencibilidade começa mais rápido também. Ele é só seis frames. Isso aí. A partir do sexto frame já é invencível a Apolo. Sexto ou sétimo. Aqui estão falando do segundo frame do startup do ataque. Imagino que seja o segundo frame do ativo. Então, tá. Deve ser a partir do sétimo frame. Deixa eu ver aqui na frame do data oficial se é isso mesmo. Meio confuso o que eles falam, né? Sonic Site 4 e X. Eu estou derretendo aqui, gente. Está bem quente mesmo. Sonic Site X. Sonic Site. Sonic Site. Sonic Site. Sonic Site. X. Isso aí. Ele é invencível a Apolo a partir do sexto frame. E o médio, como a gente imaginou, é invencível a Apolo a partir do décimo terceiro frame. Então, é a partir do início dos frames ativos. Não o início do startup, como está aqui nas notações, tá bom? Não é desde o começo, não. Você tem que saltar o golpe e depois que ele fica invencível a Apolo. Aumentaram também no Sonic Site X. Isso aqui. Eles aumentaram também a altura da caixa de colisão quando o primeiro e o segundo hit conectam. Ah, deve ser para evitar que o cara escape, né? Pergou o primeiro hit para evitar que os outros não peguem também. Porque ele não pega só o primeiro hit e o cara caia e tipo, né? Entendeu? Provavelmente foi isso. Moonsault Slash. Não diz qual é a versão, né? São todas as versões? É, parece que é todas as versões. Ah, expandindo a caixa de colisão para baixo quando ele está caindo. Então, vai ser mais difícil passar por cima dos oponentes assim. Ainda dá. Ah, mas vai ser mais difícil passar por cima dos oponentes assim. Isso é um buff, né? Evita que ele sem querer você passe por cima. Tá? Isso para todas as versões. Fraca, média e forte. Ex, consertar um bug onde a recuperação mudaria dependendo de quando o golpe pegava. Ah, se pegasse só o primeiro hit ou pegasse só a partir do segundo hit, o recovery seria diferente, mas agora eles unificaram isso. Tá, apenas correção de bugs. Bullet Clear, que é o V-Skill 1 dele. Reduziram a escala de combo de 20% para 10% quando feito a partir de um cancelamento. Ah, tipo assim. Parece que isso dava 20% de escala. Isso aqui dá quanto? 70%. É, então no geral, target combos que terminam nisso aqui, vão tirar um pouco mais de dano. Né? Tem outro que ele pode cancelar nisso? Acho que é só esse. Não. 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 Vai dar mais dano de uma forma de gerar esse target combo. Vai sim, Tony. Espero lá, viu? E aí, Leo. Boa noite. Lucas Andrade. Obrigado pelo follow. Só esse mesmo, né? Bom. Dá pra cancelar a partir de... É. Só dá pra cancelar a partir desse target combo mesmo. Que eu saiba, né? Sonic Move. Peraí, tem mais coisas. O recovery diminuiu de 23% pra 21%. Então se você erra isso aqui no vento. Um pouco menos pro nível. Mudou. De forma que acertando o cara um hit on block. Vai dar um frame a mais de vantagem. Bom. Aqui tá mais 5%. Será que ele era diferente antes? Será que ele era mais 4 apenas? Vamos ver. Ah, ele era mais 5. E menos 5. Ah, continua a mesma coisa. Olha como tá estranha essa anotação aqui. Mudou de forma que acertar os frames ativos on hit. Acertaram os frames ativos on hit ou on block vai dar uma vantagem, não diz quanto, na recuperação. What? Isso aqui eu não vi sentido nisso aqui não, gente. Muito estranho. Mas ainda tá menos 5 on block e mais 5 on hit. Ainda dá pra combar sim. Ainda dá pra combar sim. Dá pra combar com trash ultimédio, eu nem sabia. É estranho. É estranho. É estranho. Porque teve um nerf geral nos Vtriggers no passado, né? Que sempre que você fazia qualquer golpe cancelado no Vtrigger, o próximo golpe era afetado por uma camada tripla de escala. Todo ataque que você dá em sequência de um combo, ele já tem 10% a menos de dano. No caso do Counter, do Vtrigger, era mais, era o dobro, né? E tem do Crush Counter também. Deixa eu ver aqui qual que era mais, qual era o Crush Counter. Eu esqueci. Mas um dos dois. Ó, esse aqui normalmente... Qual é o Crush Counter do Nash? Vamos dar uma rasteira. Ó, dá 90% de dano. Isso aqui é Crush Counter. Esse é o Crush Counter dele, né? Dá 90%. Mas se for em Counter... Não, tem que ser em Crush Counter. Tem que ser em Crush Counter. Ó, ó, tá. Normalmente, eu vou fazer isso aqui. Normalmente, isso aqui dá 90% de dano, né? Tentar fazer dois seguidos. A rasteira também dá 90% de dano. Agora eu vou fazer a rasteira depois de um Crush Counter. Deu 72% de dano. Sacou? Por quê? Porque foi feito depois de um Crush Counter. Então, assim... E se eu fizer depois de um golpe normal? Vai dar 72% de dano? Não, deu 81%. Aqui que dá 72%. Porque, assim, todo golpe que a gente acrescenta no combo, ele dá 10% a menos de dano. Se normalmente isso aqui dá 90%, como um golpe depois, vai dar 81%. Entendeu? Se for um terceiro golpe, dá 72% e assim por diante. Mas no Crush Counter já tem uma camada a mais. Então, é 20%. Então, é 20%. No V Trigger, era os 10%. Ou seja, no Crush Counter eu tenho 10% normal de qualquer combo, mais os 10% extra por causa do Crush Counter, certo? Então, no total, 20% de escala no golpe seguinte. No V Trigger é mais ainda. É 10% normal da escala do jogo, dos combos. E 20% a mais por se você tá dando um V Trigger. Entendeu? Isso pra evitar que os combos com cancelamento no V Trigger do meio, dessem muito dano. Tanto que vocês perceberam que agora todo mundo cancela um V Trigger e não dá um combo muito extenso. Porque tira pouquinho. Preferem resetar, derrubar e depois tentar abrir o cara de novo num reset. Então, só que isso prejudicou personagens como Nash, Dalsin, que tem V Triggers que você só usa uma vez, sabe? E acaba. Porque, pô, 20% a mais de dano depois de teleportar, vamos supor, né? Fazer isso aqui, o suco forte ali vai... Né? Vamos supor. Ó. Agora tá dando 72. Pera aí. Ou seja, 20% de escalonamento, né? 20% de 90, porque a rasteira dá 90. 20% de 90 é 18, né? Então tá dando... Antes essa rasteira aqui daria 61 de dano. Entendeu? E não 72. Então, todo o golpe do... Todo o combo do Nash cancelado no... Por exemplo, isso aqui. Em geral, todo o combo dele vai tirar mais dano de uma forma geral do que ele tirava antes. Isso é um bom buff pro V Trigger do Nash. Ijusto. Não faz esses cálculos. Não precisa fazer cálculo, não. Você vê ali na tela, ele diz quanto dá. Ó, por exemplo. Soquinho fraco, 30 de dano. Se você fizer dois hits no combo, ó. Ele sempre dá, entre parênteses ali, o dano do segundo. 75 no geral, mais 45 do segundo hit. Mais 30. 30 mais 45, 75. Ó. 80. 80. 80 mais 54. 134. Sacou? Mas o chute médio não dá 54. Ele dá 60. Ele dá 54 porque ele é o segundo golpe do combo. Então, ele sofre a escala de 10% a menos de dano. 10% de 60 quanto é 6. Então, ele tira 6% a menos de dano. E dá só 54 em vez de 60. Isso explica porque quanto mais longo o combo é, menos os golpes vão tirando. Entendeu? Pra deixar o jogo mais justo. A gente não der combos de 10 fortes e matar o cara. Vamos lá. Sonic Move. Sonic Move normal. Isso aqui. Sonic Move Ride. Qual é o Ride? É pra frente? Pra trás? Pra cima? Que eu não sei. Vamos ver. Tem o Sonic Move. Avoid. Não. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu botar no vetrigueiro. É. Tava no vetrigueiro 2. Perdão. Botar no vetrigueiro. Sonic Move Ride ou pra baixo. É o que ele vai. Não. Mas pra baixo? É. Isso. Neutral ou pra baixo. Ele vai assim. Normal. Parado. Só pro outro lado. Isso aqui foi adicionado 2 frames de invencibilidade de agarrão. Quando o movimento termina. Então tá mais difícil agarrar o Nash depois que ele termina o golpe. Ele já é invencibilidade de agarrão desde o começo. E a partir do quarto frame é totalmente invencibilidade. Mas no final do golpe. Né? Que é só 9 frames. Tá mais difícil de agarrar ele. Justice Shell. Que é o vetrigueiro 2. Qual é esse golpe do vetrigueiro 2? Eu imagino que seja o overhead. Ah não. É o chute. Esse aqui. Esse golpe é aqui. Esse golpe é aqui. Ah. O segundo golpe. O segundo hit. Ele vai estar mais fácil de combar. Vai estar mais fácil de combar. Em outras coisas. Só o segundo hit. E o CA dele. Mesma coisa. Ah. Aumentou. Ah. Teve uma coisa no CA dele que melhorou. A hitbox pra cima. Tá um pouco maior. Então se a gente cancela em. Sei lá. Alguma coisa assim. Vai ser mais difícil o cara escapar por baixo. Ele vai pegar mais no alto. Ainda acontece de ele passar por baixo. Mas ele. De forma geral. Tá pegando mais no alto. E aquela mudança que a gente já sabe de todos os critical arts. Se o cara defender. Ele ganha um pouquinho de barra. O oponente ganha um pouquinho de barra. Ó. Ganhou. E ganhou barra. Por defender o CA. Então assim. Acabou. Então o que eu posso falar do Nash. Ele foi buffado. Claramente. Mas. Nada de significante. Tipo. Veskill 2 dele. Melhora a ofensiva. Né. Você consegue dar combos maiores. Consegue dar uma frame trap. Agora com o Sonic 7 fraco. Tá. Se o cara defender. Você fica mais 2 de perto. Mas assim. É. Não acho que compensa trocar o Veskill 1. De uma forma geral. Claro. Se o cara não tiver magia. Aí você bota o Veskill 2. Mas se o cara tiver magia. Eu acho o Veskill 1. Bem melhor. Não tem magia para você absorver. Use o Veskill 2. Eu acho que ok. Realmente. Não tinha muito por que usar o Veskill dele. Contra quem não tem magia. Contra Zangief. Contra Honda. Por que você vai usar o Veskill dele. Que puxa magia. Pelo menos agora você tem uma alternativa. Você pode usar. Aprimorando o seu Sonic Sight. Mas eu não achei tão bom assim. Mas vamos ver com o tempo. As mudanças dele. Ele é poucas. Essa mudança do scaling. Do dano do Veskill 1. Boa. Mas também nada. Oh meu Deus. Mas o dano dele no Veskill 1. Vai ser maior. Eles mudaram quase nada no Veskill 2. Achei que fosse mudar. Mas ele está bom como está. As correções de jogo para os combos dele pegarem mais fácil. Principalmente com esse buff do Veskill 2. Sonic Sight normal. Tá mais rápido. Isso foi um bom buff. E aqueles golpes. Chute médio e chute forte como um monte aéreo. O cara fica mais tempo no ar. Possibilitando que você dê um dash. E fique positivo se fizer no momento correto. Fazendo um mix up de esquerda e direita. Ou grab. Ou bate embaixo. Mas fora isso. Ainda está bem capadinho. Quer dizer. Eu nunca achei o Nash tão fraco. Eu ainda acho que os jogadores de Nash precisam se esforçar um pouquinho mais. Mas. Eu não acho que ele tão fraco assim. Realmente ele não ganhou nada de muito substancial. Nada de substancial. Foi isso gente. Pouca coisa. Esperava um pouco mais dele.